Olá pessoal, aqui é o chefe Bruno Katz do nosso Ipanema e do Chanchá da Bar. Prontos para mais um Rio Gastronomia? Esse ano nós temos a presença da Investe Rio, a agência de atração de investimentos da Prefeitura do Rio, que conecta empresas, investidores e iniciativas para alavancar negócios na cidade maravilhosa. Vamos preparar clássicos com releituras de vários chefes para vocês poderem aprender um jeito diferente de cozinhar. O estrogonofe, que é originalmente um prato russo, virou uma paixão nacional aqui no Brasil. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma releitura desse prato. Então a gente vai iniciar com um brunoazizinho de cebola e azeite, que já vai entrar com o nosso alho, um pouquinho de alho. A gente vai deglaçar com o nosso conhaque, vai entrar com um pouquinho do pomodoro aqui. Bom, quando levantou fervura o nosso pomodoro ou o monte de tomate que seja, a gente vai entrar com um pouquinho de creme de leite agora. Para a gente finalizar esse nosso molho bem bacana. Depois a gente vai dar uma batidinha nele, para ele ficar bem lisinho. Agora a gente vai entrar com a nossa mostardinha de jom. Uma bela de uma colher. Sal. A gente tem cogumelos paris. A gente vai fazer um desenho neles aqui, em diagonais, sem marcar muito ele até o fundo, para não perder o cogumelo e não quebrar. Bom, então a gente agora vai caramelizar os nossos cogumelos com um pouquinho de azeite. É só dar uma douradinha. A gente tem aqui a nossa batatinha já ralada, espremida, aproveitar aquele amido dela. Junto de um pouco de grana padano. Sal e pimenta. Com as nossas mãos. A gente vai aproveitar o próprio amido da batata, junto com esse grana padano. Para fazer nossos disquinhos. A gente vai entrar com um pouquinho de azeite na frigideira. E vamos. A gente vai colocar na frigideira bem bacaninha ali, dar um aperto. Bom, aqui ó, a gente vai virar a nossa batata roxí. Vocês viram que ela começa a dar uma caramelizadinha bem bacana. Com um tornedor bem generoso. Ela tem mais ou menos uns 250 gramas, 230 gramas. A gente vai temperar ele só com sal e pimenta. Lembrar de temperar todos os lados. A gente vai caramelizar o nosso tornedor, todos os ladinhos dele. A gente vai fazer um corte bem rústico aqui. Então, a ideia é que esteja exposta essa parte toda vermelha dele. Primeiro o nosso molho. Se fosse o molho de estrogonofe, tá? Servir ele aqui. A gente vai posicionar o nosso freminhão da forma que a gente chama de bacana. Aqui. Nossos cogumelinhos. Já estavam caramelizados. E a gente vai finalizar com uma glacezinha aqui. Uma glacezinha pra dar aquele tchan. A gente vai finalizar com esse molhinho aqui. Que é um espetáculo. Esperamos que tenham gostado desses estrogonofe diferentes. Vocês podem fazer em casa e usem a hashtag RioGastronomia. E sigam todas as redes sociais do evento pra mais novidades. Tchau, pessoal. Até uma próxima. E aí E aí E aí